Algrafe do Amigo Alves Se o seu sorriso foi pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte do mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo Amanhã vai ter de novo Às nove da manhã, quando você acordar E se perguntar, como foi, como é? A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu e ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Tem que ver chegar, te ver chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se o seu sorriso foi pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte do mundo Azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo Amanhã vai ter de novo As nove da manhã, quando você acordar Acorda e se perguntar E se perguntar, como foi, como é? A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu e ficou pro café Essa é pra você se apaixonar É isso aí, essa vai pra quem está apaixonado Hoje eu acordei Pensando em você Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Machucando meu coração Não sei se foi ilusão Se foi amor ou decepção Liguei pra um ocultor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Calma meu coração Valtando essa canção Assim vai me fazer chorar Porque Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Hoje eu acordei Pensando em você Liguei a TV Pra tentar te esquecer Mas no rádio tocava uma canção Machucando meu coração Não sei se foi ilusão Se foi amor ou decepção Liguei pra um ocultor Falei do meu amor Pedi pra ele me ajudar Calma meu coração Calma meu coração Calma dessa canção Assim vai me fazer chorar Porque Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Foi ela que me fez sofrer Foi ela que me fez chorar Quem disse que homem não chora Aqui está a prova porque estou chorando agora Essa música é a pedido do meu grande amigo Alves Daldraff Serviços gráficos Serviços gráficos Recorrer Alves Na Baraúna Em Feira de Santana Quem quiser um coração Cheio de amor e paixão Tenho pra dar e vender Tenho pra dar e vender Se você está sem ninguém, ou tá querendo alguém, que te ame e dê prazer. Pega eu e leva pra você, pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você, pega eu e leva pra você. Estou com tantas horas pra gente se ver, quando você chegar, eu quero te dizer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Música Quem quiser um coração, cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Se você está sem ninguém, ou tá querendo alguém, que te ame e dê prazer. Pega eu e leva pra você. 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 Eu e leva pra você. Fica aqui comigo Eu fiquei A noite sempre ao seu lado Só fazendo carinho Te dei um beijinho Depois um abraço O tempo passou como as nuvens Ainda me lembro da namorada As madrugadas tão frias Quando eu não te via Eu voltava pra casa E a morena Não escreveu mais sua resposta Me deixou tão sozinho Sem os seus carinhos Esperando na porta Léo dos teclados Ligue 999-30-30-97 Ou 981-18-5240 Aquele beijo que a morena me deu É lembrando o passado Escreveu seu nome na minha agenda Ela me deixou apaixonado Com seu jeito manhoso E o seu beijo gostoso É tudo que eu preciso Ela me disse Não vai embora Não chegou a hora Fica aqui comigo Eu fiquei a noite sempre ao seu lado Só fazendo carinho Te dei um beijinho Depois um abraço O tempo passou O tempo passou como as nuvens Ainda me lembro da namorada As madrugadas As madrugadas tão frias Quando eu não te via Eu voltava pra casa E a morena Não escreveu mais sua resposta Me deixou tão sozinho Sem os seus carinhos Esperando na porta Alô galera de Jaiba e região Um abraço pra um dos teclados Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh saudade Oh meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh saudade Oh meu medo De nunca mais ter o seu beijo Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado Quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh saudade Oh meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh saudade Oh meu medo De nunca mais ter o seu beijo Essa vai pra rapaziada de pintadas Alô, ó de leis, a farmácia, a saúde Aquele abraço Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Dizem que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Do teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Nenhuma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E essa vai pra quem está sofrendo muito Eu dei Casa com vida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café já estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas bater Mas quem dá Quer receber Eu dei Dinheiro pra pagar o cartão Dei uma televisão 46 polegadas LG dei um fogão Quatro bocas Eletrolux Se você pergunta Meu irmão O que você ganhou Eu levei Foi Gaia Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente Se atrapalha Daquelas que a gente Se atrapalha Eu levei Foi Gaia Eu levei Eu levei Foi Gaia Daquelas que a gente Se atrapalha Daquelas que a gente Se atrapalha Eu levei Foi Gaia Eu levei Eu levei Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente Foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia É Léo dos teclados Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí, eu quero ser feliz Mas quando lembro, depois de tudo que fiz Eu levei, foi Gaia, eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Alô, Milton, do Cicobi Sertão Aquele abraço do Léo dos Teglados Meu nome mudou, prazer me chame de tristeza Sobrenome e desamor, na rua coração Divido apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar Onde rega é com as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer, como foi meu dia Sem ninguém pra dividir, as tristezas, alegrias É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou Meu nome mudou, prazer me chame de tristeza Sobrenome e desamor, na rua coração Divido apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar Onde rega é com as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer, como foi meu dia Sem ninguém pra dividir, as tristezas, alegrias É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Te vi naquele bar com o homem a te beijar E você toda apaixonada Não quis acreditar no sonho acabar Naquela calçada Segurança, me faz teste de favor Vá na mesa doce, entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Segurança, me faz teste de favor Eu fui o cara errado, sou ex-namorado E um dia ela morro Desconfiei do que era verdade Nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade Até tentou me esconder Mas não teve jeito Te vi naquele bar com o homem a te beijar De você toda apaixonada E você toda apaixonada Não quis acreditar no sonho acabar Naquela calçada Naquela calçada Oh, segurança Segurança, me faz teste de favor Vá na mesa doce, entregue esse recado Diga a ela quem eu sou Por segurança, me faz teste de favor Eu fui o cara errado, sou ex-namorado E um dia ela morro É isso aí, essa vai pra quem está apaixonado E você tá carente Tá chorando por ele Você tá tomando todas Mas não esquece dele E bebe todo dia Isso não é defeito Mas desapega logo Que tu ainda tem jeito Contra um saco de gelo Whisca e água de coco Vai bebendo uma, duas, três Até esquecer Pede mais uma taça Arrocha na cachaça Para de chorar E bota um litro pra sofrer Mora bebê, mora bebê, mora bebê E bota um litro pra sofrer Mora bebê, mora bebê E bota um litro pra sofrer Mora bebê, mora bebê, mora bebê, mora bebê Mora bebê, mora bebê, mora bebê E bota um litro pra sofrer Mora bebê, mora bebê, mora bebê E bota um litro pra sofrer Mora bebê, mora bebê E bota um litro pra sofrer Alô galera de coração de Maria Retiro, sou Simão Aqui é lá dos teclados Tô chegando aí, hein É da baqueira do bar É do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Whisky, reggae, bui E o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do vaqueiro Olha a madeira lá O carro regulei meu paredão Separei meus cavalos Quatro de milharazão Peguei a minha cela Esporalou um rixe-cote Coloquei os cavalos Aí em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada do bar É do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red, boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada do bar É do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red, boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Eita povo que tá Que balanço gostoso Infernal dos teclados Olha, mandei lavar meu carro Rebulhei meu paedão Separei o cavalo Quarto de milharazão Peguei a minha cela Esporalou um rixe-cote Coloquei os cavalos Aí em cima do rebote Já comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada do bar É do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red, boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É da vaquejada do bar É do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O whisky, red, boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Vamos todo mundo no ritmo da pisadinha com o leão dos teclados ao vivo Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração não tem juízo Fez o que fez e vem me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora você está aí de camarote, eu bem menos gelo Toma no cirote, curtindo na balada Só tô no virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora você está aí de camarote, eu bem menos gelo Toma no cirote, curtindo na balada Só tô no virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração não tem juízo Fez o que fez e vem me pede pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu sonhos que um dia sonhei Quer saber? Palma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora você está aí de camarote, eu bem menos gelo Toma no cirote, curtindo na balada Só tô no virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora você está aí de camarote, eu bem menos gelo Toma no cirote, curtindo na balada Só tô no virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Olha que parede não ligado, quando é bom tá estourado Dança a gatinha, treme em safadinha Olha que parede não ligado, quando é bom tá estourado Dança a gatinha, treme em safadinha A prevozada chega de canto da levantada A galera igual é quando eu canto essa pisada Olha que a prevozada chega de canto da levantada A galera igual é quando eu canto essa pisada Pererere, tutuparará Essa pisada faz a galera dançar 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 Olha que parede não ligado, quando é bom tá estourado Dança a gatinha, treme em safadinha Olha que parede não ligado, quando é bom tá estourado Dança a gatinha, treme em safadinha A prevozada chega de canto da levantada A galera igual é quando eu canto essa pisada Olha que é prevozada, chega de canto da levantada A galera igual é quando eu canto essa pisada Pererere, tutuparará Essa pisada faz a galera dançar 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 Leva os teclados gravando a ouvir O seu mais novo CD Alô nosso amigo Paulo Vindar Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no meio sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata o coração E quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra O quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra O quanto eu chorei por você Hoje que acabo com a minha vida Você me pôs num beijo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar, rolou Não se maltrata o coração E quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera atorou Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera atorou Pega a latinha, bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão Ela que pega a latinha, bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, bota na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Bota a mão na bundinha, bota na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Que quebra, que quebra, quebra, quebra Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra A massa Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera atorou Essa nova dança é o swing que chegou A dança da latinha que a galera atorou Pega a latinha, bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão Olha aqui, pega a latinha Bota no chão Ela vai descer quando eu cantar esse refrão Bota a mão na bundinha, bota na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Bota a mão na bundinha, bota na cinturinha E vai descendo em cima da latinha Que quebra, que quebra, que quebra, que quebra Quebra, que quebra, que quebra, que quebra, amassa! Quebra, que 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 quebra, amassa! Lá nos Tempos ao vivo, gravando o seu mais novo CD! Alô DJ aumenta o som, que a menina tá na pista Ela dançou e já virou artista Alô DJ aumenta o som, que a menina tá na pista Ela dançou e já virou artista É a dança do caguru, pega, pega no bumbum A dança da borboleta, pega na pochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai dançando bem devagarinho É a dança do caguru, pega, pega no bumbum É a dança da borboleta, pega na pochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai descendo bem devagarinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho, rala no pezinho Alô DJ aumenta o som, que a menina tá na pista Ela dançou e já virou artista É a DJ aumenta o som, que a menina tá na pista Ela dançou e já virou artista É a dança do caguru, pega, pega no bumbum A dança da borboleta, pega na pochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai descendo bem devagarinho É a dança do caguru, pega, pega no bumbum A dança da borboleta, pega na pochecha É a dança do coelhinho, pega no joelhinho E vai descendo bem devagarinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho Rala no pezinho Eu disse vai, 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 bem devagarinho Rala no pezinho Rala no pezinho Ela gosta muito de viagem Nótica, tequila e igreja Mas sempre quando chama uma amiga Desculpa que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Você vê que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Vai ser fácil de ver aqui sozinha Ela rouba qualquer senha Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Ela gosta muito de viagem É de vodka, tequila e igreja Mas sempre quando chama uma amiga Desculpa que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Você vê que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Vai ser fácil de ver aqui sozinha Ela rouba qualquer senha Dessa vez já não vai tá sozinha Porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Vive louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Ela sabe suas loucuras Vive ela com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Aí rola o especial pra galera Virará Jaíba Água fria pintada Vem com a gente Vem com a gente nesse arrasta-pé Viva suas mãos Vida, fluir, fundar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forrórear Pra festejar São João Só que soma uma raia Tem milho no arceiro Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forrórear Pra festejar São João Só de soma uma raia Tem milho no arceiro Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se ajeitar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forrórear Pra festejar São João Só de soma uma raia Tem milho no arceiro Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se ajeitar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Tem geni, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar É isso aí, gente Vamos nessa rastapé Cadê a quadrilha? Vai, Axu Todo mundo é rastrachando, hein? Dança direito, rapá Viva São João Viva Luiz Gonzaga O rei do manhã O mel dos teclados ao vivo Alô, nosso amigo Paulo Vindar Gravando tudo, hein? Esse som gostoso ao vivo Alô, galera de Salvador Tô chegando aí, hein? É isso aí Pra galera que gosta de arrastapé Olha a cobra Olha a cobra Olha a rei Olha a cobra Alô nosso amigo Alves, segura essa aí Nosso amigo Ponte Reino Vindade Nosso amigo Milton, do Cicó de Sertão Vamos nessa rastapé, meu irmão Alô galera de Jaíba, olha rastapé aí, meu irmão Alô feira de Santana Dança direito, rapaz Alô galera de Jaíba 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 Alô galera de Jaim Alô galera de Jaíba